Salve, galera! Tem jogão grátis aí pra vocês poderem testar por tempo determinado, tá? Jogo lançamento, sendo possível você testar por um tempo determinado, tá, galera? Vale reforçar que ele tem dias e horários específicos pra você poder jogar esse game, tá? Bom, como que você vai fazer pra poder jogar esse jogo que eu estou falando? Primeiramente, você vai vir aqui em jogos, tá? Depois, você desce até demonstrações, que é uma demo no caso, né? É o Resident Evil Village que eu estou falando, galera. Isso mesmo! O Resident Evil Village estará disponível por tempo determinado, por alguns dias ali e horas, pra galera poder jogar. Então, fica ligado nesses horários e nesses dias caso você queira jogar, tá? A demo você consegue baixar já no momento, entendeu? No momento que você está vendo esse vídeo, você já consegue fazer o download dela tranquilo, instalar no seu console e beleza. Mas jogar mesmo o game você só vai conseguir nessas datas que eu vou passar agora, tá? Bom, então a gente vai vir aqui, ó, pra ler mais, pra gente saber os dias e horários que estarão disponível esse game aí. Galera, primeiramente, ele vai estar disponível no dia 18 até o dia 19. Aqui ele mostra das 5 da tarde à meia-noite e 59. O TC. Lembrando que aqui no Brasil são 3 horas antes do horário estabelecido aqui, tá? Então, nesse caso, no Brasil, ele vai estar o dia 18 às 2 horas disponível. Ele vai até o dia 19 às 10 da noite, beleza, galera? Bom, e no dia 25 do 4, a 26 do 4, o mesmo horário, das 3, das 2 da tarde às 10 da noite. E no dia 2 do 5, aí tem uma questão, né, galera? Preste bem atenção nessa situação. Aqui ele diz 2 do 5 à meia-noite, libera pra poder jogar. Como estamos 3 horas antes, ali vai liberar no dia 1 do 5 aqui no Brasil, às 9 horas da noite, tá, pessoal? Às 9 horas libera o jogo e você poderá jogar até às 9 horas da noite, entendeu? Você joga no dia 1 do 5, você joga às 9 horas, já tá liberado pra você jogar. E você vai poder jogar até às 9 horas do dia 2 do 5 disponível que vai estar pra você jogar o game aí, beleza? Não sei se ficou claro assim, acho que eu dei uma confundida ali, mas é isso. No dia 1 libera às 9 horas da noite e vai até o dia 2 às 9 horas da noite. 24 horas contabilizando, beleza? Bom, estará disponível por essas 3 datas específicas. Não será liberado totalmente igual, tipo, os outros jogos uma semana, tá? Então fica ligado se você quer conhecer o jogo, quer saber como que ele é, beleza? Bom, galera, se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, tá? Botãozinho inscreva-se aqui no canto direito do vídeo. Dá uma força pra gente aí, porque é bem importante a sua inscrição, tá? E, mano, se quiser também me segue nas redes sociais que estão passando aí no rodapé do vídeo, tá? E, cara, se quiser me procurar lá é GamesDN, muito fácil de me achar, mas também tem o link na descrição do vídeo e no banner do canal tem o ícone diretamente pra minhas redes sociais, beleza, pessoal? Bom, as notícias de hoje, então, era isso daí. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e até mais. Fui!